notícias do momento aqui você fica bem informado participe com seu comentário deixe seu like se você ainda não se inscreveu se inscreva e ative o sino assim você será notificado sobre novos vídeos reconhecer a derrota e parabenizar o vencedor também é importante é uma forma de expressar que a derrota também é uma lição para a vida inteira o candidato petista Fernando Haddad usou sua conta no Twitter para desejar em poucas palavras boa sorte a Jair Bolsonaro abre aspas presidente Jair Bolsonaro desejo-lhe sucesso nosso país merece o melhor escreva essa mensagem hoje decoração leve com sinceridade para que ela estimule o melhor de todos nós boa sorte fecha aspas postou Haddad o presidente eleito Jair Bolsonaro agradeceu também pelo Twitter os desejos de boa sorte do candidato do PT derrotado por ele nas eleições abre aspas senhor Fernando Haddad obrigado pelas palavras realmente o Brasil merece o melhor fecha aspas postou Bolsonaro